A partida foi no Teodorico Guimarães, em Dois Vizinhos, pela segunda rodada do segundo turno. O primeiro gol foi marcado pela equipe da casa nos primeiros minutos. Após um passe errado, Anderson Negão chutou forte de pé na esquerda. Ainda na primeira etapa, a equipe de Ampere foi atrás, criou boas chances e conseguiu o gol de empate com o Botinho, após receber um passe pela direita. Foi o primeiro tempo de gols. No final da etapa, Jan fez esse belo lançamento. Jan dominou e chutou entre as pernas do goleiro do Ampere. Dois a um placar do intervalo. Na segunda etapa, o Ampere tentou igualar o marcador nesse lance, mas a bola foi para fora. O Galo tentou ampliar, mas também chutou para fora. Nesse outro lance, a equipe da casa despediçou uma boa chance de marcar o terceiro. Final, Galo 2, Ampere 1. Tchau.